Hora de falar do mercado de trabalho, é isso? Quase 100 vagas de emprego, viu, gente? Disponíveis hoje no DF. Carolina Rabelo traz as informações pra gente na tela. Mais uma semana trazendo uma boa notícia pra quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho. A Agência do Trabalhador divulgou 99 vagas nesta segunda-feira. Então, se você busca essa chance, essa oportunidade no mercado de trabalho, olha ela aí batendo agora na sua porta. São 99 vagas e três áreas que nos chamaram a atenção foram pra vendedor, operador de caixa e analistas de recursos humanos. Então, vou trazer mais detalhes agora pra vocês sobre a primeira área, que é a de vendedor. São 15 vagas disponíveis e o salário é de R$ 1.394,00, mais os benefícios de Vale Transporte e Vale Alimentação. Pra essa área de vendedor, não é necessário ter experiência e eles também não fazem exigência de escolaridade. Então, não é preciso nem ter ensino fundamental, nem ensino médio completo. Basta ter força de vontade que você consegue ter acesso a alguma dessas vagas pra vendedor. Já pra operador de caixa, o salário é de R$ 1.364,00. Também tem esses benefícios de Vale Transporte e Vale Alimentação. Não é necessário ter experiência, mas é preciso ter o ensino médio completo. Uma outra área que nos chamou a atenção foi pra analista de recursos humanos, mas pra essa área só tem uma vaga e o salário já é um pouquinho mais recheado. O salário é de R$ 2.612,00, mais os benefícios de Vale Transporte e Vale Alimentação. Pra essa vaga de analista de RH, eles cobram tanto uma experiência daquele funcionário quanto o ensino médio completo. Então, se você se encaixa nesses pré-requisitos, pode ir presencialmente até uma das 14 agências espalhadas em todo o Distrito Federal que você consegue essa vaga, viu? Além dessa opção de ir presencialmente das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, você também pode se cadastrar através do aplicativo, no celular. É o aplicativo Cinefácil com essa, então você se cadastra, preenche todos os seus dados pessoais e anexa o seu currículo. Assim que surgir uma vaga de acordo com o seu perfil, eles vão te mandar uma notificação pra você ir presencialmente e concorrer até alguma dessas vagas. Então, se você busca uma chance, olha ela aí agora batendo na sua porta, não perca essa oportunidade. Além dessas três áreas que eu falei, tem várias outras disponíveis, afinal, são 99 vagas nesta segunda-feira. Boa sorte!